Então, a Unisop é uma DEX. E o que é que é isto de uma DEX? Uma DEX traduz-se em Decentralized Exchange, ou seja, é uma exchange descentralizada. O que é que isto significa? Significa que vocês têm acesso total às vossas wallets e fazem trocas nesta plataforma. Enquanto que na Binance, se houver, por exemplo, um ataque, estamos a falar da Binance, como podemos falar da Kraken ou da KuCoin, são plataformas centralizadas, exchanges centralizadas, nesse caso, se houver um ataque a exchange, vocês podem perder os vossos fundos. Enquanto que no caso das Decentralized Exchange, não há essa possibilidade. Vocês conectam a carteira, fazem trocas a partir desta aplicação, que é a Unisop, e conseguem comprar tokens, fazem swaps de tokens. Imaginem que vocês têm a stablecoin USDT e querem comprar uma moeda que saiu há pouco tempo. Essa moeda só há na Unisop. Vocês vão lá, conectam a carteira e trocam as vossas USDT, stablecoin, por esta moeda que vocês querem comprar. É uma troca direta. Qual é que é o problema, atualmente, desta plataforma? É que esta plataforma é uma Dexos, como eu já disse, que é construída, digamos assim, em cima da blockchain da Ethereum. E o que acontece? As fichas, atualmente, na Ethereum, na blockchain da Ethereum, estão bastante caras. Portanto, estas trocas vão, por sua veste, também estar bastante caras. O problema atual é esse. Esta versão, esta V3, esta versão 3, vem tentar, de certa forma, resolver um bocado esse problema. E não só. A principal atualização não é essa, mas é uma das coisas que eu considero importante, que é tentar reduzir essas FIIs, que atualmente são bastante exageradas, na minha opinião. Eu posso ter as minhas moedas numa cold wallet, numa ledger, e conseguir conectar diretamente à Unisop. Sim, consegues. Ou seja, tenho tipo bitcoins ou Ethereum na pen e consigo trocar na Unisop. Tu ligas essa carteira, essa cold wallet, essa tal pen, é uma cold storage desde online, que é o caso da MetaMask, e a partir dessa plataforma, dessa MetaMask, é que tu vais conectar. Mas, mais uma vez, estamos a falar de carteiras cold. Sim, em relação à versão 3, isto, do que eu estive a ler, melhora bastante aqui os automated, as pessoas por trás de validarem algumas transações. Como também já me tinhas dito, eu não preciso só de trocar tokens na Unisop, eu posso emprestar os tokens que eu tenho para troca, não é? Certo. Em esse caso, estamos a falar dos Liquidative Providers. Mais facilmente, vais ver com LP. LP, são os Liquidative Providers, porque uma DEX precisa de liquidez para fazer estas trocas. Não, mas faz sentido, porque como a Binance é centralizada, eu vendo as minhas bitcoins, a Binance, ela tem um banco de bitcoins, tem tipo um banco de Ethereum. Sim, sim. A transação é automática, mas nesta centralizada, eu só conseguia comprar se alguém estivesse a vender. É por isso que existem esses LP's. Exato, exato. Mas, reforçar só uma coisa, porquê que a Unisop é uma coisa tão importante? É das DEPs, que é a Decentralized Application, estamos a falar em aplicações construídas em cima da Ethereum, das mais importantes. Porquê? Reparem, atualmente, qualquer projeto que vai lançar em cima da rede da Ethereum, o primeiro sítio em que vai lançar o seu projeto, para vocês puderem comprar o seu token, vai ser na Unisop. 99% dos projetos atualmente, o primeiro sítio, Unisop. Vou dar aqui o exemplo da Super, uma moeda que nós investimos já há pouco tempo. Onde é que se o primeiro? Unisop. Portanto, depois, se o projeto correr bem, é que vão tentar arranjar uma parceria com uma exchange, com uma Binance, com uma Coin, etc. Mas primeiro, Unisop. Depois, atualmente a Unisop tem mais pares. E depois, já tem mais volume do que as centralizadas. Já passou o volume das centralizadas, já há algum tempo, já há algum tempo que atingiu esse volume. E atualmente é a Unisop a mais utilizada, sem dúvida alguma, das decentralized applications. Então, esta versão 3 está programada para a CMI, e mais tarde eles vão tentar implementar uma coisa que chama-se Layer 2 Scaling Solutions. Isto também é um tema que é bastante complexo, mas basicamente estas Layer 2 Scaling Solutions vão tentar reduzir a gas fees da Ethereum, por causa destas trocas, para não te pagares uma fee tão elevada. E estas Layer 2 Solutions também permitem outra coisa, que é permitem mais transações num menor espaço de tempo. E depois, já tem outras vantagens para os LPs, para os Liquidity Provider, que conseguiram, de certa forma, um código, uma coisa assim, que consegue aumentar os retornos dos investidores, o investimento dos LPs, do Liquidity Providers. E depois, já tem outras vantagens para a CMI, e depois, já tem outras vantagens para a CMI, e depois, já tem outras vantagens para a CMI, e depois, já tem outras vantagens para a CMI, e depois, já tem outras vantagens para a CMI, e depois, já tem outras vantagens para a CMI.